Não é porque você trabalha em televisão que você é amigo de todo mundo de televisão, né? Tem gente que é conhecida, tem gente que é colega. E o contrário também vale, não é porque vai ser inimigo de quem é concorrente da mesma área. Ela tá perguntando se você tem uma boa relação com as apresentadoras que você substituiu, em especial com a Claudete Troiano. Então, eu nunca tive nada contra a Claudete Troiano. A Claudete Troiano, até quando eu trabalhava ainda na Gazeta, ela foi trabalhar lá. E a filha dela, Marcela, a Claudete trabalhou por muitos anos na Gazeta, e a diretoria, o presidente da emissora, era padrinho da Marcela, da filha dela. Isso há uns bons anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, eles ofereceram pra Marcela se a Marcela queria trabalhar na emissora. E a Marcela falou que queria, mas que queria trabalhar na minha produção. Eles me chamaram na diretoria, depois que tinha acontecido esse negócio da Record, não sei o que. Eu falei assim, olha, Cátia, a gente ofereceu pra Marcela, mas você fique à vontade, se você não se sentir bem, você fala. Eu falei, tá bom. Aí ela falou, e a Marcela quer trabalhar na sua produção. Eu parei e pensei, ué, deixa a menina trabalhar. Primeiro, não era o caso, mas que tivesse, se eu não gostasse da pessoa, o que que filho tem que pagar com coisa de pai e mãe? Tá com a humildade isso? E a menina foi uma das maiores e melhores produtoras que eu já vi. Ela era super dedicada, ela ficava no estúdio, ela fazia a pauta, ela ficava no estúdio passando bilhetinho com coisas que ela lembrando da pauta. Era muito legal. E eu sempre tive uma relação normal com a Claudete. Assim, não é porque você trabalha em televisão que você é amigo de todo mundo de televisão. Tem gente que é conhecida, tem gente que é colega. E o contrário também vale, não é porque vai ser inimigo de quem é concorrente da mesma área. A gente já foi no aniversário do Felipe Campos e estava lá a Sônia Abrão e fechou. E eu adoro a Sônia Abrão, fui até já no programa dela também. Então é uma besteira, quando você está no ar, cada um vai dar o seu melhor. Mas isso não quer dizer que você quer destruir o outro. Cada um faz o seu melhor de cada dia. E de outras emissoras também. Eu sigo pessoas e eu sou daquelas que vai no Twitter mesmo, manda DM. Ai, adorei seu programa. Ai, o Marcos Mion, eu adoro o Marcos Mion. E aí eu vejo lá, uma pessoa está cantando. Eu vou e falo, ai, adorei, não sei o quê. Como qualquer telespectadora. O Boccardi. Nossa, eu adoro o Boccardi. Porque eu acho que ele tem um jeito que é dele. Eu gosto de pessoas assim, espontâneas. Entendi. E aí eu falo, já deixei de seguir uma pessoa, porque foi estúpida com ele no ar. Eu falei, estou deixando de seguir fulana. Ela abusou. Como ele pode falar um negócio desse deselegante? Ele morre de rir. Encontro com ele no show e fala, ah, Boccardi, pelo amor de Deus, fulana é mala. E ele não responde. Ele só ri. Então é muito louco isso. Eu acho que a gente trabalha em televisão. Mas a gente não tem só relações com pessoas de televisão. E a gente tem relações com as pessoas como telespectador também. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho.